Safado Nem é isso o parado Aqui é tudo amigo, aqui é tudo amigo, a gente se conhece há 4 anos já, tudo irmão 4 anos? 4 anos mesmo? É? Porra, desde 2014? Não, o SPAC a gente conhece no menos tempo Não, o SPAC depois, mas eu e o Cheeto, o Gombia... Eu acho, é mais ou menos isso Eu lembro que um dia... Eu conheço o Bom há muito tempo, e o Tupac, a Cronenbia era rival nosso, mas a gente conhecia, a gente trocava ideias de vez em quando É, os main, os main Seed Main Seed, é Lembro que um dia eu fiz uma Isis e Blink, daí o Cheeto mandou PM Sério que tu fez Blink? Ah é, lembro disso, era na época da Chasers ainda Caraca, tem coisa que eu vi brabo Os caras tão perdendo a tarota, velho, porra Ó a Sila mandando PM pra mim aqui, PT Sai fora, mano Mas PT nem... Eita, errou Mas não tem rapaziada Ó Ó, coqueando aqui, bravo Ó, ó o Kumbão Oh fuck Ah, agora ele não tem que ir Ele já não tem, né, porque tem a Seria encolpida Nossa Não, 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 cancelou o meu 2 Ela, ela voltou e tomou o dano Ela tomou o dano? Acho que tomou, ela voltou, pra frente Para, para, fusão Não vou nem um palmeador, não vou precisar o dano Oh, é que isso? Você acha? Vai olhar um pouco como o Kumbão É, ele parece choque Agora você também, hein Não, esse aqui é taunt, tipo, não é retalho de trás da BAME não Ahahahah 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 Eu tô precisando do Orlok, acho que você devia ter que fazer outro item Obrigado Pô, tudo de UTI, hein Tudo de UTI Puxou a kill Puxou a kill Como que ele virou de costas No ar de novo Morreu Puta que merda Por que ele virou de costas no ar? Eu estunei todo mundo, mano Não, o Kumbi não precisou de nada, ele virou de costas no ar É, é só olhar pra trás Mas não vira, o Char não vira, porra Claro que virou Claro que não Não era pra virar, pelo menos, né Claro que vira Como que que você É volta de Gingway se ele te puxar Virando o negócio Mas a Gingway, você mira no lugar E ela dá o dash pro lugar, você não vira pro lugar Não dá não, capa aqui Bora Vai Vai, me puxa se virou da puta Me puxa Aí, não consegui virar pra trás Eu tenho só back e open só pra ver isso aí De virar pra trás Tá maluco, rapaz Ou o Bacchus open É, já? É, já? Não 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 É, já? Eu quero um Fortnitezinho, hoje eu vou jogar até umas 4h da manhã, fiquem. Eu fico até feliz em falar isso, filha da puta. Vai ficar comigo aqui, né amorzão? Não, não. Você tá fazendo isso? Por quê? Mas a gente tá em... Atrás, atrás. Ih, morreram? Bye. Não, não traz o câncer pra mim não. Eu salvo você. Me deu o KS do da puta? Que da puta? Matei o cara, matei o cara lá atrás. Não! Não! É mesmo que eu... Não, Chito! Não! Filha da puta! Mano, eu matei ele sem querer, eu mirei no cupido. Cagou nele. Não, roubou. Cara, eu mirei muito no cupido. É isso. Ele é da hora se o knock-up fosse mais perto. Não, não. Não, filho da puta. Minha squad é comprida. Igual meu ping... Nada não. Um item quente. Um item quente. Você parece muito assim... Eu não peguei nenhum buff. Que triste. Depois da minha prima, eu lici todos os buff do jogo. Também tô, hein. Puxou ou eu? Ei, cara. Tô sacando já. Tem que dar dois. Ai, que briga minha bunda. Acabou! Aplai! Tem um médico! Tem um médico! Pode ocupar aqui. Para grupar! Beleza. Um você pegou em mim ainda, porra. Olha... Parece que tá sendo bugado... Ai, teco! Ai, caralho! Nossa, mata. Ai, não dá. Aqui não vai dar o que rapaz, você é de casa comi pra caralho Não tem ult? Não vai não, você vai morrer A gente não tem burst então Eu tenho um café Puxa Puxa Sai filho da puta Tomou A puta dela What? Mini OP Caralho E esse 2Z com microcefalia Não deu range É 2 de tijolinho É quase 300 mil de nojenta Estaca também, caralho Não tem que estacar, estacar em jauch não Não, não vale a pena estacar em jauch não Só o Ullys Só o Ullys, está de red Por favor, está em pé e fazendo nada Caralho Porra, aquele vigo Morreu Deu uma voltinha pra trás Caralho, o cara está upando Ah, o titã ceba Eu estou com medo Eu quero um Eu quero um deus Não Caralho, co-e Calma ai Eu vou te usar, tá não? Ele da puta Eu estava no cooldown Bote Estava em volta Fim 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 Cara, está puta Caralho Você pode substituir ou você pode pular? A luz pode pular, ou a luz pode pular Ah, mas principalmente pular Ah, o Kubidinho tá fazendo o Kubidinho com a mesma build do Tupac Tá dentro do Tio andando essa porra Vocês são doentes? Vocês pegam o AFC em mim? Me ajuda o game Ah, tá dando o cu na jungle aí, porra Tem buff aí? É, vem Tô zoneando o buff Tô indo Eles tão indo aí Ah, meu Deus Ele usou beats, o Kubidinho Eu tenho golt Ai Legiteco Nice, Legiteco Esse aqui foi... Ravs Presley Por que eu tô dangando essa porra? Porra 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 Por que eu tava dangando isso, velho? O Tupac tá no embot ali, né? Um bisque Porra 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 Ele subiu Ele subiu Ele subiu Mano, ele tá com tudo É combo de combo de ult só É ult com o jesus cupido Cara, gente, subiu, velho Filho da puta, cara Eu usei beats dizendo que eu sou um animal Eu usei beats dizendo que eu sou um animal Eu estou nada Ei Ei Oi Olha 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 A play do Tupac Vai matar um pelo menos Porra Porra Meu Deus Tu fez puta play da hora e não matou ninguém Mano, deu dano Tô de certeza Se você desse beats na sexta você matava ela em vez do cupido, eu acho É Aí eu credo do Tupac Ah não, aí eu fiquei puto Aí você ligou o... o macro Aí não Aí não pode Aí eu também vou ligar o macro então, porra Bora Opa Errou Basila me deu um tarhut, velho Meu blue, meu blue, meu blue, por favor Vai chato também Tem quanto tempo de FG? Caralho Tem um ARG aqui, viado Tá ouvindo? Mas logo deu um Tinha de verdade ser arrombado aqui Rodando daqui Trás, trás, rapaziada Bora Sila tá assim a dois Bora, bora, bora É agora Tá com quanto tempo de FG? Quanto tempo de FG? Não sei Um, acabou Dá pra levar Eu acho Dá Dá Não para de tankar, pelo amor de Deus Ah, vai acabar com as culhas de Tekson Morri, rapaziada Te venci O cara jogou o plodo errado, puta da puta Meu, me cura, me cura, palo Ai Eu vou fazer um Rift AERGES da Sila Meu, chute, tu tá lá ainda, WTF? Eu fui te ajudar Eu tô indo, eu tô indo, Tupac, tô indo, Tupac, tô indo, Tupac, tô indo, Tupac, vai vir a neve Não Ah, tá Não deu dano não, nada Pô, ela tá com o Tarrute já, velho, WTF? Se fosse o Tarrute antigo bom Beleza, mas Tarrute merda Ah, mas tá com vontade da vida aí, bateu pra caralho a skill dela Tá com vida cheia, filho Não, quando ela mata... Tava louco Passa em área essa porra aí Meu Deus Ah, ele tirou você do dano da Sila Ah, guarda o sol, se eu quiser dar uma puta Ai ai, que... na orelha Caralho, eu só vi dar um tapa Tem um... Olha aí, caralho Please Deixa eu só viro O Senhor, vamos lá, pode ir a prender É, não é?! Que queira que a prender Queira, queira que a prender É, não é? O que é isso? É que, o menos, a um, queira que a um, queira que a um, queira que faz É, é, wanna é, é Mata essa porra Healy Filha da porra Leve-se titã aí. Tem vídeos ainda. Titã em Healy O cara deu o Juco pro lado certo. Incrível Ele jogou pro lado certo, aquele jogou teu skill Não. O lado certo é o lado que eu acerto Eu fiquei negativo Eu fiquei negativo nessa porra Esse cumba é arrombado Filha da puta